Mais um bom resultado para o Botafogo na sétima rodada. O Palmeiras empatou 100 gols com o Santos neste sábado na Vila Belmiro, e não se aproximou do glorioso, que lidera o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras foi a 15 pontos, ficando a 3 do Botafogo, que tem 18, e venceu o Clássico com o Fluminense por 1 a 0 no estádio Newton Santos. Antes do início da rodada, a distância era de apenas um ponto. Além do Palmeiras, outro time que pode chegar a 15 pontos é o Cruzeiro, que enfrenta o Cuiabá segunda-feira em Minas Gerais. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.